E aí, cervejeiro? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fermento BRY-97 American West Coast Ale da Lalleman. Bem-vindos ao canal Misturando! O BRY-97 é uma cepa americana que foi selecionada pelo Sibel Institute, que é um dos mais renomados institutos de pesquisas e tecnologias cervejeiras da Europa. É uma cepa americana bem neutra e com alta floculação. Então, ele fica bem legal para qualquer estilo americano. A temperatura de trabalho do BRY é de 15 a 22 graus. Ele tem uma tolerância ao álcool até que bem alta, suporta até 13% de álcool. Uma atenuação média alta de 75% a 80% e uma floculação bem elevada. Então, ele tem facilidade bem alta de ir para o fundo do balde. Você acaba facilitando para você classificar a sua breja. Em relação às substituições, é bem tranquilo. Você tem o S05 da Fermentes e o M44 da Mangrove Jack. Todas são cepas americanas muito boas. Uma curiosidade sobre o BRY, que serve também de alerta para a galera que for testar aí. Ele é uma das cepas que tem um dos maiores tempos para iniciar a fermentação. Eu já ouvi relatos de 72 horas para começar a trabalhar sem atividade nenhuma, sem nem baixar a densidade. Então, é interessantíssimo. Mais do que isso, é extremamente importante você manter uma sanitização impecável para evitar infecções secundárias. E também é um fermento contraindicado para quem é cardíaco, cara. Para quem não suporta ver o Airlock sem borbulhar. Porque ele pode levar até 3 dias para o bichão começar a dar qualquer sinal de vida. Mas, já foram feitos inúmeros testes, inúmeras comparações. O Brulosso já fez testes comparando. E o resultado final dele é idêntico ao do S05. Não perde em nada. O único problema é que demora muito para começar. É isso aí, cervejeiro. Mais um vídeo aqui hoje falando de mais um fermento da Lallemann, o BRY197. Se gostou, curte, compartilha. Ajuda a gente a divulgar o canal Mosturando. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.